E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um launcher muito bacana com o tema do Windows 8. Quando você entra aqui no launcher, na tela de bloqueio, ele já muda a tela pra você. Coloca uma tela parecida aí com a tela do Windows 8, ok? Então vou desbloquear aqui o aparelho, é pra cima. O aplicativo é esse, Launcher 8 Free. Eu vou deixar o link pra download aí pra vocês, pra ficar mais fácil. E vamos lá pra tela principal, pra ver como é que é o launcher. Tá? Então é bem parecido aí com o Windows 8, quando você aperta a tecla iniciar, tá? A tecla iniciar do Windows. E é totalmente personalizável. Por exemplo, se eu quiser mover esse relógio aqui, seguro apertado e movo pra cima. Se eu quiser mudar isso aqui, deixa eu pegar aqui. Opa, agora sim, eu mudo, tá? Então é totalmente personalizável. Você arruma da forma que você achar melhor, tá? E também você pode adicionar novas coisas. Eu vim aqui embaixo. Cadê? Ah, aqui na verdade. Nesse ícone. Vim aqui, adicionar. E eu posso adicionar aplicativos, entre outras coisas. Por exemplo, vou adicionar aqui um aplicativo. Pegar aqui, do baixo aqui, por exemplo. Então ele adiciona pra mim o ícone do aplicativo. Tá? Bem bacana mesmo. E você pode mudar o papel de parede, pode mudar um monte de coisa. É um launcher bem personalizável. Se você vir aqui pro lado direito, tem todos, todos os seus aplicativos. Tá? Então pra quem gosta do Windows 8 e quer testar algo parecido aí no Android, tá aí um launcher bem bacana, bem leve. Tá? Não vai gastar muita bateria no seu celular, fique tranquilo. E fica uma aparência bem legal. Então é isso. Como sempre, vou deixar o link aí pra download. Na descrição, você clica, vai lá pro site e faz o download. Ou procura aí pelo aplicativo na Google Play. Ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. E valeu!